Música João Moreira declarou-se publicamente esta manhã, a Gabriela Santana. O casal assumiu o namorado e está mais apaixonado que nunca. Quem quis entrar na brincadeira foi Tiago Rufino. Gabriela, é triste ser trocado assim. Disse o vencedor da Casa do Segredo 7. Ao que João respondeu em tom de brincadeira, isso foi muito G asterisco asterisco ponto O marido de Luan não esperou muito para responder de forma hilariante, João, tenta insultar-me com algo que eu não sou. Assim não consigo te responder, atirou Tiago. Ainda nos comentários, uma seguidora questionou o irmão de Pedro Moreira se é oficial. Tchau. 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 Tchau.